Ok, bom dia a todos. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Bom dia a todos, eu sou o Felipe. Eu serei o moderador dessa sessão de prospectiva estratégica com o professor doutor Marcelo Barcelos. A gente gostaria de passar algumas informações para vocês. A sessão está sendo transmitida para o Facebook, então ela ficará disponível a qualquer momento para vocês acessarem e poderem tirarem as suas informações. Quem estiver nos vendo pelo Facebook poderá nos fazer perguntas que eu estarei moderando a sessão do Facebook e estarei passando as perguntas aqui para o professor. Lembrando a nossa questão de nossa lista de presença. A nossa lista de presença é feita da seguinte forma, a gente passa duas palavras-chave, daqui a pouco eu vou postar ali no bate-papo um link para um formulário. Nesse formulário tem que ser colocadas duas palavras-chave corretas, a gente estava analisando alguns formulários e algumas pessoas preencherem corretamente, então a gente não pode conceder o certificado sem o preenchimento correto dessas palavras-chave. Nesse questionário também haverá um espaço para avaliação da disciplina. Peço a colaboração de todos para responder e nos ajudar a melhorar o SDIP, que já está sendo um sucesso bastante grande, mas a gente sempre quer mais, né? A gente quer fazer algo melhor. Então, vamos lá, eu vou passar a primeira palavra-chave da sessão de hoje. A primeira palavra-chave é prospecção. A primeira palavra-chave é prospecção. Ok? Então, a partir do momento que... No final da sessão, eu vou passar a segunda palavra-chave. Então, professor Marcelo Barcelos, passo a palavra contigo. Boa sessão a todos. Prontinho. Deixa eu só tirar aqui. Bom dia, pessoal. Deixa eu só dar uma organizada aqui na vida das telas. Tudo bem com vocês? Tomaram o seu cafezinho já? Estou aqui no café. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Essa é uma... Primeiro, quero agradecer o convite do Botelho, que é um parceiro de pesquisa, professor Rodrigo, e que está sempre aqui na Federal de Santa Catarina, e a gente viaja Brasil e o mundo publicando juntos. O Botelho é um incansável pesquisador na área da informação, e eu sou do jornalismo, então a gente está sempre muito próximo. Fizemos parte de uma mesma rede de pesquisa, que é a Jortec, voltada para o jornalismo e hipermídia. E, então, gostaria de agradecer a primeira vez que eu participo do evento. Vou contar um pouquinho da perspectiva estratégica, que é uma metodologia que eu utilizei na minha tese de doutorado, e que vem sendo meio que adaptada para o meu modo de mundo enquanto jornalista barra cientista. Só para vocês terem uma ideia, a perspectiva estratégica é uma metodologia que nos permite estudar o futuro. É uma metodologia que está dentro dos chamados future studies, os estudos de futuro. Essa metodologia começou a ganhar corpo na década de 60, especialmente nas escolas de gestão, ou seja, nas escolas de administração. Então, ela tem uma relação direta com os estudos de negócio, ou seja, rentabilidade, produtividade, risco, inteligência competitiva, e por aí vai. Então, esses ramos, ou áreas do conhecimento, exigem realmente aquilo que a gente considera como uma qualidade muito intrínseca da perspectiva, que é antecipação. Então, assim, o que a gente tenta com essa metodologia? A gente tenta antecipar um fenômeno, a gente tenta antecipar um problema, e, obviamente, logo em seguida, a gente oferece algum tipo de solução. Então, foi mais ou menos com esse objetivo, com esse propósito, que eu utilizei a perspectiva para moldar a minha tese de doutorado em jornalismo aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, com foco em inteligência artificial e internet das coisas. Depois eu vou falar um pouquinho da minha tese, assim, eu sei que aqui a gente, praticamente, eu acredito que a gente não tenha imagino eu que a gente não tenha um grande número de jornalistas, então eu vou fazer algo bem en passant, para vocês terem uma noção de como que, na prática, a perspectiva me ajudou. Então, a gente vai ter duas apresentações, tá, pessoal? Essa primeira, que é uma apresentação mais generalista, ela é bem descontraída, no sentido de trazer um pouco mais de fluidez, um pouco mais de proximidade da perspectiva para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para o nosso objeto empírico, ou, enfim, para a vida mesmo, né? Porque toda vez que a gente fala que estuda o futuro, tem alguém que olha meio de canto, assim, né? Desconfiado. E aí fala, pô, lá vem o futurologo. Eu já fui chamado de muitas coisas, né? Futurologista, futurólogo, que lembra alguém lá da astrologia, e aí já vem aquela desconfiança pelo fato de que você, será que você realmente está fazendo algo científico, né? Então, eu posso dizer, eu posso afirmar que sim, né? A perspectiva nos dá essa segurança, porque ela é uma metodologia que permite que a gente crie, na verdade, a nossa caixinha de ferramentas, né? Eu posso combinar praticamente tudo dentro da perspectiva. A grande sacada dessa metodologia é o que você quer com ela, né? No meu caso, na minha tese de doutorado, eu queria entender um futuro que é desejado já, e que está sendo construído há muito tempo. que é um futuro da automação, né? Das notícias, e também um futuro onde tudo vai estar conectado. Perdão. Na verdade, são praticamente duas hipóteses, né? De tese, não aconselho que vocês tenham duas hipóteses, tá? Então, se tiver algum professor de metodologia aí, eu não estou dizendo isso. Mas, eu parti mais ou menos desse princípio de que nós teríamos a possibilidade de conectar tudo ao nosso redor, e se nós vamos conectar tudo, se nós vamos conectar as ruas, se nós vamos conectar o sistema de esgoto, se nós vamos conectar o trânsito, como nós já fizemos isso, né? A partir de câmeras de monitoramento ou de GPS, se nós vamos conectar o nosso corpo, em que lugares novos o jornalismo poderá estar, né? Então, a minha, o meu ponto de partida era mais ou menos esse. E aí, eu fiquei pensando, lá, há um tempinho atrás, né? Quando eu formulei o meu problema de pesquisa, poxa, que metodologia que vai dar conta, a gente sempre tem que se fazer essa pergunta, que tipo de método, que procedimentos metodológicos vão permitir que eu atinja o meu objetivo? Ou seja, eu queria estudar o futuro, mas o futuro, quando a gente fala dessa forma, soa até um pouco esquizofrênico, assim, com o perdão da palavra, no sentido de que, poxa, como é que eu vou estudar um objeto empírico que está no futuro, na linha do tempo, né? Porque, tradicionalmente, nós conseguimos aprender o objeto, né? Dentro das nossas pesquisas, seja análise de conteúdo, análise do discurso, enfim, o nosso empírico, no caso de uma pesquisa empírica, e a minha é empírica, o objeto, ele está ali, né? Ele é concreto. Agora, quando a gente estuda o futuro, o nosso objeto está sempre à frente. Então, era aquilo que está, que deve estar por vir, né? É aquilo que, é além de uma tendência, né? vejam que a perspectiva estratégica, ela não trata de tendências, mas ela trata, ela trata de um futuro desejável, né? Acho que essa, essa frase, futuro desejável, é a frase que, para mim, pelo menos, melhor se encaixa em relação à aplicabilidade desse tipo de procedimento metodológico. Então, quando eu descobri a perspectiva estratégica, nossa, foi mais ou menos como descobri o fogo, né? Então, era uma metodologia que eu não conhecia, e eu acredito que muitos de vocês não conheçam, enfim, me trouxe bastante surpresa a liberdade, né? que ela permitia que eu tivesse para montar a hibridez de todas as metas. Então, assim, depois eu vou falar um pouco disso. Eu trabalhei com análise taxiconômica, eu trabalhei com entrevistas em profundidade, né? Como ferramenta. Eu apliquei questionários fechados, ou seja, essas ferramentas que servem a uma pesquisa exploratória, a uma pesquisa dialética, enfim, né? Há inúmeras metodologias, para mim, a perspectiva justamente permitiu que eu montasse, eu sempre brinco, né? Que eu montasse a minha caixinha de ferramentas que eu iria utilizar para conseguir construir esse percurso metodológico, que eu acredito que seja a fase, a etapa mais desafiadora para um projeto de pesquisa é a metodologia, né? A gente sabe disso. Vocês vão, devem estar cansados de ouvir isso dos professores, então, tenho certeza certeza que eles têm razão, né? Então, é nesse sentido. Vou apresentar para vocês, então, esse resumo, né? Já fiz, na verdade, um pequeno resumo do que é a perspectiva, mas agora a gente vai ver um pouco das características, dos limites também, né? A perspectiva também tem um certo limite, assim como toda pesquisa. Então, bom dia e aí vamos lá. Vejam que a perspectiva, como eu falei, ela é essa lente que nos permite olhar para o futuro, né? E um futuro, como eu falei, desejado. Esse futuro desejado, ele é um futuro muito incerto, porque ele pode acontecer na sua íntegra ou não. eu sempre assumi isso, né? Quando eu decidi estudar esse futuro no jornalismo, né? O futuro da automação, dos softwares que escrevem notícias e o quanto esses softwares vão, pouco a pouco, mudar a rotina das redações no mundo e agora no Brasil. E no quanto a inteligência artificial também vai fazer parte do ferramental jornalístico, que era algo até então um pouco distante. Eu assumi também que a internet das coisas representa um impacto absurdo nas cidades, né? E o jornalismo, em grande maioria, ele ocorre na cidade. Então, se a cidade vai mudar, se a cidade vai produzir muito mais informação, com sensores, monitorando o ar, monitorando até mesmo a violência, como tem algumas cidades inteligentes hoje, por exemplo, que tem sensores de captação de ruído em praças públicas e que tem conexão direta com a polícia, por exemplo, você dá um grito ou pede socorro na praça, em tese, né? Pelo modelo conceitual, em cinco, dez minutos, um carro de polícia chega na praça. Então, eu assumia esses dois, esses dois focos, que era realmente perceber que a inteligência artificial vai fazer parte, já faz parte da redação, e como que a cidade, ao se tornar uma cidade, entre aspas, inteligente e conectada, como que nós vamos trabalhar essa cidade, como que nós vamos entender essa cidade, né? Então, a gente vai estar sempre olhando para frente. As perguntas são sempre para frente. Então, assim, para mim, essa imagem, ela é bem simbólica, porque ela nos empurra a uma abordagem que não está calcada no presente. O presente, na verdade, nos serve como base, como alicerce, para que a gente possa trabalhar. E aí, né, para quem, não sei se vocês estão familiarizados com essa imagem, né, vão ter algumas outras na sequência, a gente tem aí uma imagem do desenho dos Jetsons, né, da década de 60. Os Jetsons criaram todo um imaginário a respeito do futuro e eles expressam muito bem um pouco aquilo que a gente mais ou menos desejou que acontecesse, enquanto sociedade tecnológica, né, sociedade industrial, na época, anos 60, e agora pós-industrial, a partir dos anos 90. Então, aqui a gente vê uma imagem, né, a ideia de que a gente estaria dormindo e teríamos um desejo de que um despertador, né, nos acordasse, falasse conosco, enfim, tá aí a Alexa, né, tá aí o Google Assistant, enfim, né, toda essa voz sintética, toda essa voz da inteligência artificial, né, a voz emulada por processos de machine learning, né, de aprendizado de máquina, enfim, que imitam a voz humana. Então, aqui os Jetsons, mais ou menos, já davam essa ideia, então, eles estão praticando a prospectiva estratégica, né, eles acertaram muitas coisas, claro, a gente não tem carro voador, até tem, mas não em larga escala, né, mas muitas das profecias, vamos chamar assim, que os Jetsons nos trouxeram lá na década de 60 acontecer. Aqui, tradicionalmente, eu adoro essa imagem, a ideia do chat, da videochamada, como a gente está vivendo, como a gente está tendo essa conferência agora, é clássico, né, e essa ideia da telepresença, de você estar onipresente, né, de você estar diluído num outro, num simulacro, como o Baudelaire nos lembra, e aí a gente tem a radicalização disso com a pandemia, claro, a gente sabe que nós somos empurrados, né, para esse futuro, eu, eu, tive o prazer de trabalhar num documentário agora com a CNN, séries originais, né, com quatro episódios, que era o futuro que a pandemia nos jogou, né, nos obrigou, e a gente discutiu bastante isso, a respeito dessa telepresença, né, do entretenimento, então, vejam que a prospectiva também está acontecendo aí, né, nós, enquanto sociedade, em alguma parcela, nós desejamos isso, é a mesma coisa com o teletransporte, né, o teletransporte é aquele fascínio, é, é aquele fetiche tecnológico, né, de que a gente vai conseguir é, sair de um ponto e, e ir para outro, né, se deslocando através do tempo e do espaço de uma matéria sem sofrer nenhuma e não virar nenhum ser novo, né, eu quero sair daqui Marcelo e chegar no outro ponto Marcelo, então, a gente vê nessa imagem também que a prospectiva está acontecendo. Essa aqui, poxa, clássica, né, o chamado smartwatch, ou seja, o relógio inteligente, isso lá na década de 60 também, né, já orbitava o imaginário de que a gente teria no nosso, no nosso punho uma interface, né, uma interface com transmissão, com possibilidade de você fazer chamada, aquela ideia de você atender alguém assim, vários seriados de ficção científica trazem isso, então, ali também já tinha um pouco de prospecção, de prospecção de futuro. E aqui, um pouco mais distante, talvez, mas que já é possível, a ideia de que a gente vai apertar botões e as comidas vão sair prontas, né, imprimir comida. Então, assim, a gente também já sabe que a impressão de alimentos, né, e esse alimento, digamos, reempacotado, ele já é uma realidade na nossa sociedade pós-industrial, como eu disse. Aí eu vou para o cinema um pouco, para a gente olhar a perspectiva. Sempre a partir do ponto de um futuro desejado, né, quando eu trabalho com a perspectiva estratégica, eu devo encontrar que futuro desejado é esse. Esse encontrar, ele pode ser tanto uma uma premissa de pesquisa, ele pode ser um indício de pesquisa, ou ele pode ser uma hipótese de pesquisa, né. Aqui eu vou me ater, basicamente, à ideia do ciborgue barra humanoide. assim como a tecnologia dos Jetsons foram criando, né, no nosso imaginário essa ideia de que, poxa, a nossa sociedade está caminhando para isso, isso é o progresso, embora a gente saiba que não seja, né, a telepresença, a rose dos Jetsons que é a robô, né, que faz tudo, que briga e que discute. Então, tradicionalmente, o entretenimento nos prepara e constrói esse futuro. Bom, mas aí a gente traz para a ciência, a gente traz para a nossa discussão aqui. No caso específico, isso acontece da mesma forma com os humanoides, com os ciborgues ou, por similaridade, com os robôs. Aqui a gente tem uma cena do Blade Runner, clássica, né, eu sou apaixonado para o Blade Runner. Quem não assistiu, por favor, assista, sobretudo, a primeira, o original, né, e depois, a gente teve agora recentemente com o novo Blade Runner, enfim, com o, agora eu esqueci o nome do ator. Essa ideia realmente do ciborgue, né, ela orbita a nossa vida em muitas esferas. ou seja, o que que isso está nos dizendo? Que esse fio que está conectado ao presente, né, que estava conectado ali no filme do Ridley Scott, ele já, mais ou menos, trazia um indício de que a sociedade, né, deseja, em alguma instância, conviver com máquinas que se assemelham à nossa estatura, à nossa identidade humana, né, e isso vai acontecendo ao longo desse fio, né, por muitos e, por muitas e muitas outras produções. Aqui a gente tem aí, né, do Spielberg, que é essa busca, aí a máquina com sentimento, a máquina desejando entender a sua origem, saber quem é a sua mãe, quem o pariu, né, esse filme é fantástico também, apaixonado por, 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 aí, do Spielberg, é agora, na sequência, um pouquinho que abriu uma tela aqui. E aí a gente tem o homem bicentenário, né, em busca da sua humanização, né, a máquina que, ao perceber sua consciência, ela sai também em busca de uma jornada que procura o autoconhecimento, né, claro, a gente está muito distante, porque a gente está falando de uma singularidade da máquina, a singularidade da máquina, né, nada mais é do que a capacidade que a máquina tem de reproduzir um comportamento humano, tal qual seja indissociado a um humano perceber que estamos diante de um ciborque. Bom, só para a gente arrematar, a gente ficou por muito, muito tempo trabalhando esse imaginário coletivo no cinema, no entretenimento, e aqui a gente tem um exemplo, né, 2001, Odisseia no Espaço, que mostra realmente as máquinas com animismo, 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 não sei se vocês conhecem essa palavra, animismo é essa capacidade de você apresentar algum tipo de reação, algum tipo de comportamento autêntico, claro, dentro de um modelo conceitual, né, então a gente a gente criou isso no cinema e o cinema é um pouco o espelho dos nossos desejos, né, sejam secretos ou não. E, bom, e aí a gente tem, né, hoje uma série de humanoides disponíveis no mercado, um exemplo clássico é a Sofia, não sei se vocês conhecem a Sofia, a Sofia da Hansel Robotics, a Sofia é a primeira humanóide a receber cidadania da Arábia Saudita e aí a gente olha para o nosso entorno, a gente percebe que a gente está rodeado de robôs, né, claro, não são robôs como o homem bicentenário, nem o protagonista do AI ou até mesmo a simbiose, né, ali do casal de Blade Runner, mas a gente está, sim, com o Google Assistant, com a Alexa, com a Siri, etc. Então, na verdade, a gente vem sendo preparado para esse futuro, né, a gente vem sendo, a gente vem construindo isso de maneira muito paulatina, muito diferente por cada categoria do conhecimento, o classe de conhecimento, mas a gente caminha, obviamente, a partir dessa lógica de que para frente, né, ou seja, nesse lugar que a gente nunca chega, mas que a gente está sempre indo, que ali, em algum momento, a gente vai viver alguma coisa diferente do que vivemos agora. Então, a perspectiva estratégica é uma metodologia para isso, né, para que a gente tenha uma dúvida, para que a gente não tenha uma certeza, mas que a gente tenha um indício de que, olha, por conta da automação, por conta da cidade inteligente, por conta disso, disso, daquilo, nós devemos chegar lá. Mas aí eu vou esperar esse momento? não, com a perspectiva eu consigo montar, né, uma uma sequência de elaborar um plano metodológico que me permite quase ir até esse lugar no tempo, no espaço que é para frente, ou reunir elementos, né, e isso aparece muito, por exemplo, quando a gente está aplicando os surveys, né, quando a gente está aplicando as entrevistas, quando a gente está realizando as entrevistas em profundidade, porque aí a gente instiga, né, o nosso entrevistado para saber o que ele quer, o que ele deseja, que foi mais ou menos o que eu fiz na minha tese quando eu entrevistei pesquisadores do Brasil, Estados Unidos e Europa, né, cientistas do jornalismo para saber o que eles queriam construir a partir da minha problemática, ou seja, da fusão da AI com a IoT, ou seja, da inteligência artificial com a internet das coisas. Ah, passei rápido demais. Então, o futuro, esse é o meu, é na frase guia, né, hoje como futurista, eu entendo que a gente não deve deixar que estar a reboque, né, sempre atrás, por conta justamente da velocidade com que os fenômenos vêm acontecendo. Então, no jornalismo, especificamente, que é a minha área de conhecimento, a minha área de formação e de pesquisa, eu defendo, né, que com as metodologias que a gente tem, e aqui no caso a prospectiva, a gente deve se preparar para o futuro. E isso é se antever, antecipar, né, com alguma segurança. É claro, a gente vai lidar com uma margem de erro muito grande, muito maior do que a margem de erro de uma pesquisa que está no presente, ou seja, cujo corpus, cujo objeto empírico está aqui e você estuda ele aqui, nesse tempo e nesse espaço e não lá na frente. Então, a gente tem que assumir isso, né, que a gente pode, muitos dos nossos achados ou das nossas perspectivas científicas podem não se confirmar, né, e eu estou torcendo para que a maioria se confirme, senão vou ter que reescrever parte da tese, estou brincando. A minha tese, ela deu origem a esse livro, estou mostrando aqui para vocês, jornalismo em todas as coisas, o futuro das notícias com inteligência artificial e internet das coisas, lançada pela editora Insular, estou fazendo um jabazinho aqui, está saindo a segunda edição do livro, ele esgotou, fiquei bem, fiquei bem contente porque eu lancei ele em novembro do ano passado e ele esgotou agora em março e agora eu estou trabalhando na segunda edição ampliada e revisada. A perspectiva estratégica me permitiu afirmar esse título, que o jornalismo pode e deve estar, né, e não que ele vai estar, né, a gente tem que cuidar muito das nossas afirmações em ciência, que o jornalismo deve estar em todas as coisas, o que eu mais ou menos quero dizer com isso, que o jornalismo pode estar numa xícara, né, o jornalismo pode e já está no óculos, o jornalismo está no smartwatch, né, o relógio inteligente permite, enfim, que você acompanhe notícias por aplicativos, CNN está lá, ESPN está lá, Guardian está lá, New York Times está lá, o jornalismo está também nas caixas inteligentes hoje, né, ou seja, a Alexa me conta notícias, né, ela fala das minhas preferências, ela, eu converso com a notícia hoje, né, inclusive, um dos termos que eu, que eu punhei na tese são notícias conversacionais, que é a ideia de que você conversa com a notícia. Então, a perspectiva estratégica nos permite dizer que há um futuro muito provável por acontecer, claro, depois de feita a pesquisa, e que, por conta disso, né, o Gaston Berger, que é o pai, pai número um, mas a gente vai trabalhar com o pai número dois da perspectiva, o futuro a gente não prevê, a gente prepara o futuro. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que, ao desejar, ao estimular, ao pensar esse futuro, como fazem os roteiristas de ficção científica, como fazem os autores, como fez Isaac Asimov, né, com o meu robô, a gente está preparando esse futuro. Então, a gente está construindo esse futuro. E aí, eu trago, eu trouxe esse olhar, né, para o jornalismo, justamente com essa inquietação acadêmica. Aqui, eu estava mostrando para vocês, na ficção, né, a ideia desse imaginário que a gente veio construindo ao longo do tempo, do ciborgue, lá, dos Jetsons até hoje, enfim, né, e aí a gente chega aqui na Erika. A Erika, que é essa humanoide, a Erika, ela tem feito, ela tem assumido vários desafios na sua curta vida ciborgue. A Erika, ela, ela é, ela mudou até de aparência, inclusive, eu fui pegar essa foto dela ontem, e eu vi que ela estava de penteado novo, estava de cabelo novo, falei, poxa, a Erika já está, né, remodelando o seu visual. A Erika, ela é uma humanoide desenvolvida pela Nippon TV no Japão, e, inclusive, ela está aqui na minha tese, tem um capítulo sobre humanoides, né, e a Erika é uma, ela é uma robô-jornalista, tá, ela é uma humanoide apresentadora, ela é a Fátima Bernardes, ela é a Sandra Neyberg, né, eram, porque as meninas já saíram do front, e a Erika apresenta notícias, né, na Nippon TV, só que agora a Erika, ela está assumindo uma outra responsabilidade, a Erika está estreando uma, um longa, né, ela vai fazer parte, a primeira humanoide do mundo, a fazer parte de uma, de uma produção cinematográfica, né, e ela vai atuar. Então, vejam que aquele percurso que a gente vem construindo, ele chega na Erika e diz, olha, os humanoides chegaram, eles estão aqui, eles estão entre nós, e agora a gente vai ter que saber como lidar com eles, né, como é que a gente vai se relacionar com eles, como é que a gente vai, literalmente, se relacionar com os humanoides. Então, essa imagem da Erika é justamente para dizer isso, e para mostrar que há uma certa lógica de você ir trabalhando esses indícios até chegar a um ponto como esse que eu demonstrei para vocês. Bom, aqui eu apresento para vocês o Michel Godet, né, o Michel Godet hoje é considerado um dos pais da 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 perspectiva estratégica, né, eu falei é do Gaston Berger, o Berger é o digamos o cientista que lá na década de 50 começa no ramo, na área de conhecimento da administração a trabalhar a perspectiva, só um minutinho que o meu cachorro está tendo um ataque aqui, só um pouquinho. Desculpem, é porque ele acorda e ele fica um pouco... É um punk, tá? Depois ele dá um oi para vocês aqui. Eles têm uns tiques, né? E ele acorda e fica um pouco nervoso, porque eu não estou dando atenção para ele, ele tira a minha concentração. Voltei aqui com vocês. Então, eu estava falando do Michel Godet. Michel Godet, ele é da escola francesa. Ele funda, na verdade, a escola francesa da perspectiva estratégica. Então, se vocês se interessarem pela perspectiva, o Michel Godet, ele praticamente, ele cria todo um arcabouço teórico, toda uma literatura nova, mostrando assim, olha, essa metodologia, ela é tão prática e tão fantástica que ela serve para governos, ela serve para a gestão de cidades, ela serve para o turismo, ela serve para os negócios, ela serve para a indústria. e eu, como discípulo de Godet, eu digo, ela serve para o jornalismo, né? E ela me serviu muito, porque, como pesquisador, eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente tem que fazer a nossa, a nossa metodologia que a gente escolhe para o nosso projeto, nos servir, né? Ela deve atuar para nós, né? Para o projeto, para a finalidade, para o propósito. Então, eu fiz com que a perspectiva estratégica pudesse justamente cumprir essa finalidade, né? que foi exercer a oportunidade de eu reunir técnicas e ferramentas de pesquisa que me permitissem ir nesse deslocamento do tempo e do espaço até o futuro e estudar o futuro. Então, Michel Godet diz o seguinte, a perspectiva só pode ser realmente útil se as suas técnicas levarem em consideração tanto o determinismo do que se projeta do passado com os indícios de presente, mas também o desejo de agir sobre o futuro, sobre a perspectiva de construir futuros variáveis e por diversos mecanismos de análise e de ação. Então, o que que mais ou menos Godet está traduzindo? O que que ele quer expressar com isso? Ele quer dizer o seguinte, olha, o pesquisador, o cientista, enfim, o cara que for trabalhar com a perspectiva estratégica, ele quer interferir no futuro. Eu não quero apenas entender o futuro, eu quero criar o futuro. Eu sei que isso parece um pouco soberbo, até meio, né, um pouco audacioso demais, mas a realidade é que é essa mesmo. A gente, ao pensar o futuro, ao imaginar o futuro e ao se conectar com esse futuro, a gente passa a construí-lo. Claro, como eu falei, sem a certeza de que ele vai ser exatamente assim, né? E a gente, claro, não vai conseguir antever todos os problemas, mas, enfim, a gente vai conseguir trabalhar variáveis. E aqui ele fala isso, né? Futuros variáveis. Quando a gente está construindo cenários, né, utilizando a perspectiva, a gente tem que perceber que a gente vai ter vários cenários de futuro, né? A gente vai ter uma série de possibilidades e a gente decide quais a gente vai explorar. Deixa eu passar aqui para o próximo. Então, o Godet, ele fala justamente disso, né? Ele também trabalha com os estudos tendenciais, né? Os estudos tendenciais, eles são estudos do presente. Então, vejam que a tendência, ela está acontecendo agora, né? A tendência é que o trabalho remoto que a gente vive agora, ele se consolide como uma forma de trabalho muito consistente daqui para frente. Essa é a tendência. Por quê? Todos os indícios que nós temos hoje, o tempo de trabalho, a economia das empresas, uma parcela da população que prefere o trabalho remoto, mas nunca pôde exercer, e agora com a pandemia não tivemos escolha, né? Para muitos, pelo menos foi assim. Para quem é da educação, a gente vive isso, né? Eu, de jeito nenhum, eu quero voltar para a sala de aula, pelo amor de Deus, eu queria estar aí com vocês. estaria super feliz de ter ido a Curitiba e me divertido aí encontrando o pessoal, enfim, conhecendo um pouquinho mais da universidade de vocês, que eu acho fantástica. Mas, enfim, não dá para a gente fazer isso agora. E, então, a gente tem, né, essa possibilidade de entender que, dentro de um estudo prospectivo, a gente vai ter uma lógica daquilo que deve acontecer, e a gente vai ter indicadores, né? A gente vai ter uma série de elementos que vão nos levar para esse lugar, né? Para esse futuro, como está dito aqui, né? Os estudos prospectivos consideram dados do presente para levantar alternativas possíveis de futuro, de um futuro esperado, influenciado e desejado, né? Então, como eu falei, quando eu falei, explicitando ali o exemplo do trabalho remoto, para muitos, né? É um futuro desejado, trabalho remoto, né? Muita gente queria realmente ter a opção de trabalho remoto. E uma parcela, uma série de pesquisas comprovam isso, né? Inclusive no Brasil, a gente sabe que a sociabilidade está tão atrelada ao comportamento nosso, né? do dia a dia, no cotidiano, do trabalho. Mas, enfim. Então, é isso. Esse desejo de interferir no futuro, né? A gente não é mais um pesquisador observador. A gente é um pesquisador interagente, né? A gente quer realmente construir parte daquele futuro. e aí tem muito do pesquisador, né? Tem muito do que que eu quero enquanto cientista. Então, vocês podem se fazer essas perguntas e vocês também podem assumir isso, tá? Olha, eu quero interferir nessa área, eu quero interferir nesse, nesse campo, eu quero interferir nesse assunto, né? Então, a perspectiva te dá essa liberdade enquanto uma metodologia que é coringa, né? E que traz toda esse, essa disponibilidade de você reunir vários elementos, várias ferramentas para trabalhar. Como eu falei, você monta a sua caixinha de ferramentas e vai a campo, né? Ou seja, e aí você vai desbravar o seu, o seu corpo e o seu objeto empírico. Ó, o Botelho tá, tá se coçando aqui, tá escrevendo um textão aí, ó. Já vou te responder, bom, se a premissa é verdade, podemos considerar que o cinema, a arte, a literatura já seriam formas de perspectiva estratégica, interfere no futuro? É exatamente isso, Botelho, exatamente isso. Claro que não é, a gente não pode olhar isso como uma ciência, né? Como um movimento da ciência, até porque é entretenimento. Mas, o imaginário que o cinema nos traz é uma forma de perspectiva, né? Para o bem e para o mal. Claro que a gente, muitas vezes, se a gente for olhar eu sempre faço esse paralelo do Her, né? Com o Joaquim Fênix e a Scarlett Hanson, né? O sistema operacional, vocês assistiram? Que ele se apaixona por um sistema operacional, ele se relaciona com, enfim, com aquela voz sintética, que é ultra avançada, e ali a gente tem várias questões, né? A solidão desse mundo conectado, a dificuldade, a inabilidade que a sociedade conectada nos, acaba nos, nos levando, né? Eu vejo isso muito com meus alunos de graduação, que estão indo, começam a ir para a rua, eles querem apurar só pelo WhatsApp, eles querem apurar só por e-mail, eles não querem ver, claro, antes da pandemia, né? Eles não queriam, ai, professor, eu tenho vergonha de falar com uma pessoa cara a cara, né? E isso está muito exposto no Her, que é essa ideia de que a gente vai, a gente vai se relacionar com sistemas operacionais, alguns de nós, né? Não todos. E isso, isso, acho que está, responde bem essa ideia do que o Boteiro nos provoca aqui, que sim, a gente, ao idear, né? Ao planear, né? Ao desejar, a gente constrói. E, claro, isso não tem um peso científico no sentido cinematográfico, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, os últimos cinco anos de ficção científica e trouxer isso para uma análise de conteúdo, né? Enfim, né? Uma pesquisa de análise de conteúdo e a gente jogar isso para dez anos para frente, a gente vai conseguir extrair vários elementos ali que nos vão, que vão responder a esses desejos que a gente está interferindo, né? Um exemplo clássico é esses ideais aí de tecnologia que os Jetsons nos trouxeram, que boa parte deles estão à disposição de uma parcela da população. então é isso. Sim, Rodrigo, é isso mesmo. Então aqui a gente tem o modus operandi da perspectiva, né? Gente, eu vou ter que conectar a minha bateria aqui que eu esqueci completamente. Me dê um minutinho só, senão vai cair a minha rede. Um minuto. Perdão. 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 Então, a gente estava falando do modus operandi, né? O que o Bichal Godenos diz aqui? Ele diz, basicamente, né? Que o mundo muda, mas os problemas mantêm-se. Essa escolha da perspectiva como uma forma de apresentar soluções para problemas contínuos perfeitamente. Os problemas vão existir, eles estão cada vez mais complexos, né? Sobretudo nessa cidade hipercomplexa e a perspectiva certamente é uma alternativa para que a gente consiga gerar algum tipo de solução de alternativa a problemas que estão por vir. Eu acredito que a gente está vivendo isso muito claramente com a pandemia, né? A pandemia está mostrando que se a gente talvez não tivesse demorado tanto, se tivesse aplicado a prospectiva numa ótica de caos, né? Prevendo uma pandemia, claro, é muito difícil, a gente não tinha muitos indícios ali, né? Naquela, naquela, mas o RAM, o RAM já nos dava uma ideia, né? eu acho que e isso a OMS segura um pouco a gravidade, né? Todos os indícios de que a coisa tomaria um rumo descontrolado a partir daquela metrópole na China já sinalizavam, né? para um risco de pandemia. Claro, você não tem como mobilizar o planeta todo a partir de um evento numa cidade só, mas eu vendo contágio esses dias, não sei se vocês já viram, eu trabalho muito com o cinema, contágio, eu praticamente vi o que a gente está vivendo hoje, né? Contágio de uns quatro anos atrás, né? que mostra com o Matt Damon, né? E inclusive é numa cidade, a esposa dele vai para uma cidade, trabalha com comércio exterior, alguma coisa assim, e aí ela se contamina lá, leva vírus para fora, é praticamente a pandemia de covid, ali, né? Assim, eu fiquei assustado porque fazia muito tempo que eu não tinha visto e quando eu vi eu falei, nossa senhora, isso aqui é a perspectiva na minha frente, só que de uma forma muito dramática, né? Hoje em dia, mas enfim, o futuro é fruto, isso é muito interessante, o futuro é fruto do acaso, da necessidade e da vontade, então assim, muitas coisas vão acontecer à revelia, outras vão acontecer por conta das condições, das urgências que a vida social nos impelem e outras vão vir dessa vontade, dessa necessidade de protagonizar, de criar algum tipo de futuro, né? Isso na área do consumo, na área de novas tecnologias, a gente percebe isso muito claramente, esse ciclo, né? Os ciclos dos produtos, por exemplo, falam muito de futuro, né? A obsolescência programada que é essa, né? Acho que a encarnação mais clara disso são os nossos smartphones, que a gente tem que ficar trocando, né? Porque o sistema daqui um pouco não roda, porque a câmera já não é tão boa e por aí vai, é de uma vontade da indústria, né? Então, assim, a indústria trabalha o tempo todo com perspectiva estratégica, né? Ela está monitorando isso e percebendo que é possível você criar, né? A partir de um ciclo de vida de produto, a vontade de vender mais, né? E automaticamente gerar outros subprodutos a partir desse consumo. Ele fala também que é contra a complicação do complexo, ou seja, o futuro, ele é muitas vezes óbvio, mas a gente não quer reconhecê-lo, e eu falo isso com uma certa propriedade, olhando para os achados da minha tese, né? Que mostram realmente que as redações vão se automatizar, em parte, isso já está acontecendo hoje. quando eu escrevi a tese, por exemplo, nós não tínhamos nenhum, nenhuma produção, nenhuma grande produção, uma produção significativa de notícias por aí, né? Por sistema de inteligência artificial. um pouquinho depois da minha defesa nas eleições municipais, o G1, né? E a área de tecnologia da Globo já conseguiram desenvolver um software, né? De escritura ou de redação automática e que foi modulado, né? A partir de um de um sisteminha de produção de linguagem natural, de texto, e que trouxe a possibilidade de fazer 5.500 e poucos textos duas horas depois do fim do pleito, contando ali o número de votos, o eleito de cada cidade, isso tudo foi publicado, né? Como eu falei, duas horas depois do resultado das eleições municipais. Então, quarto item, colocar as boas questões e desconfiar das ideias feitas, ou seja, a gente tem que se manter muito curioso, a gente vai testar ideias absurdas, né? A perspectiva nos permite isso, muitas vezes, quando a gente está realizando uma pesquisa, o orientador vai lá e diz, não, mas isso aqui é absurdo, isso aqui é demais, isso aqui está fora, isso aqui não pode acontecer. Na perspectiva, a gente pode ir muito longe na formulação das perguntas, né? porque a gente pode idear cenários de futuro distópicos, por exemplo, né? A minha tese traz um pouco isso. Em alguns contextos, a gente pode provocar isso através do grupo focal, através dos entrevistados, através da comunidade que a gente está investigando, né? A gente pode testar limites radicais de futuros, né? Posso pensar o futuro em 2050, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, por último, o Godenos fala que a antecipação, a antecipação, ela está anterior à ação por meio da aposentação, ou seja, eu preciso me apropriar do presente, o presente é, os elementos do presente, ou seja, a realidade de hoje, o contexto hoje, os indicadores de hoje, falam muito do amanhã, né? E é isso. Tradicionalmente, nas ciências sociais aplicadas, né? E até mesmo nas ciências naturais, a gente trabalha no presente, só que a gente vai para trás, né? A gente vai para o passado. E aí, agora, a partir da perspectiva estratégica, a gente pega e se apropria do presente e a gente vai para a frente. Mas com, claro, algumas ressalvas e o risco de não acertar boa parte das nossas premissas, né? Como até o Rodrigo comentou aqui. Aqui, a gente tem um modelinho básico, né? a perspectiva, ela não segue um roteiro, né? Então, assim, ela não é um mapa conceitual fechado. Então, esse mapa conceitual, que eu vou trazer alguns exemplos para vocês, permitem que a gente vá montando isso, né? Então, aqui, a gente tem um exemplo de um mapa conceitual, né? Que pode ser uma trilha dentro de uma pesquisa. Então, a gente parte de uma pergunta, né? O que parece que vai acontecer? E aí, a gente vai levantando insights, ou seja, a gente, né? Começa a quicar oportunidades, desafios, na sequência, a gente desenvolve a presença, ou seja, a gente pensa além. Que possibilidades existem para que isso realmente de fato aconteça? Levantamos e elencamos oportunidades, né? Para criar uma vantagem competitiva dentro desse cenário específico que o Wells propõe. Depois, a sequência alinhando oportunidades, o que que a gente faz com isso, né? Dentro de todas aquelas ideias, ou seja, né? De todas aquele ferramental que foi levantado, né? De oportunidades, de cenários, a gente foca numa estratégia central e aí depois a gente coloca em prática o que seria a última etapa, aí pode ser, por exemplo, desenvolver um plano de negócio ou desenvolver um plano de gestão de uma autarquia, né? Enfim. Essa imagem, ela mostra, basicamente, ela é bem icônica para mim, porque ela fala sobre o desejo de a gente interferir nessa linha aparentemente reta, retilínea do futuro, né? Então, vejam que em algum ponto aqui o pesquisador vai se colocar ou ele vai ele vai enxergar algo, né? Ele pode estar vendo, por exemplo, uma ruptura tecnológica, ele pode estar vendo uma necessidade, né? Eu vou dar um exemplo bem clássico, né? Se a gente estivesse pesquisando hoje meio ambiente aqui em Flaganópolis, não sei se vocês acompanharam, a gente tem uma tragédia agora há pouco tempo, uma barragem de esgoto tratado segundo a nossa Kazan, que é a autarquia que nos fornece a água, essa barragem, ela ficava na Lagoa da Conceição aqui, muito próximo à Lagoa, mas no morro, essa barragem ela estourou e todos os resíduos, né? Uma quantidade absurda desceu morro abaixo, ninguém faleceu, mas foi um desastre, isso caiu, enfim, veio direto para a Lagoa, a Lagoa está praticamente morta hoje, né? Quem conhece a Lagoa da Conceição sabe que é uma das nossas belezas naturais mais apreciadas aqui e a Lagoa da Conceição hoje passa por uma realidade muito, muito complicada. Então, assim, sistemas de monitoramento de barragem, né? O pesquisador tradicionalmente de futuro pode se colocar, né? Nessa nessa ótica dentro de um processo em que ele prevendo que muitas outras barragens vão romper, o que que a gente pode fazer hoje, né? Do ponto de vista prático, tecnológico, de segurança, etc. E aí a gente vai interferindo nessa linha que é aparentemente reta e segura que nos leva para o futuro, só que ela não é. Ela é isso aqui, né? Ela é isso aqui. Só que a gente enxerga ela como a gente tem a falsa ideia de que a gente está indo sempre numa direção muito sem atropelos, né? Uma direção de calmaria, de que as coisas vão acontecendo a partir de uma lógica. Essa lógica, na verdade, não existe. Só estou dando um exemplo de algo muito próximo de mim que talvez faça sentido para vocês. Bom, essas três perguntas, acho que elas sintetizam muito bem o que é prospectiva, né? Eu chamo de mantra metodológico. Então, a prospectiva, o que é prospectar? O que que significa o ato de prospectar? basicamente, prospectar é imaginar, né? É claro que eu não posso imaginar fontes em minha cabeça, claro, mas eu posso imaginar com base naquilo que é o nosso que é o nosso código primeiro. O que que pode acontecer diante do que eu tenho hoje na minha área, no meu campo de estudo? Vou pegar o exemplo das barragens. Bom, o que que pode acontecer com as barragens de tratamento de esgoto em Floripa? Elas podem contaminar o solo, elas podem romper, elas podem matar os animais que estão na volta, elas podem funcionar, né? O que é mais improvável. Bom, dei algumas ideias, né? agora a estratégia, o que que a gente pode fazer, né? Como que a gente pode interferir? Que tipo de solução a gente pode propor? Etc. Então, juntando aquilo que pode acontecer com o que eu posso fazer, basicamente eu tenho a perspectiva, né? Eu tenho a lógica, a lente da lógica da perspectiva. esse aqui é um outro exemplo, né? De um fluxograma, na verdade, que mostra como que a gente pode trabalhar nessas camadas de produção de conhecimento, né? Sobretudo para desenhos de cenário. esse outro esquema aqui, ele é super interessante porque ele nos mostra, né? Duas, entre aspas, dois olhares, né? O método prospectivo e o método retrospectivo. Tradicionalmente, a gente costuma, né? Trabalhar com o método retrospectivo, ou seja, a gente tem uma situação desejada e a gente dá um passinho para trás, né? E olha para a situação atual. Na perspectiva, a gente tem uma situação atual, só que a gente quer olhar para frente, a gente quer desenhar possibilidades. Vejam que de uma possibilidade aqui, eu vou indicar pelo menos três caminhos para que essa perspectiva aconteça. Aqui também é um outro fluxograma, né? Que basicamente está calcado em definição de problema, pesquisa, processamento, sugestões. São fluxogramas que ajudam a organizar o pensamento prospectivo, né? E a prospectar, como eu digo, sem medo. E aí, para fechar essa apresentação mais geral da perspectiva, depois eu vou falar um pouquinho da tese, mas eu vou ser bem breve, tá, gente? Não se preocupe que eu não vou ficar, não vou fazer minha apresentação da tese toda de novo, tá? Aqui é uma imagem de Singapura, essa imagem, ela mostra um modelo de cidade prospectado, né? É uma cidade que ela é muito mais do que planejada, né? Ela foi desejada. E aí, eu fico pensando, quando eu olho para essa imagem, né? eu vejo o quanto a gente, aplicando a perspectiva estratégica, a gente vai materializando, né? Esses, esses desejos. Então, a gente vê muito verde, a gente vê o céu azul, a gente vê a água, a gente vê, ao mesmo tempo, tecnologia, energia, né? E aí, eu trouxe essa imagem como uma provocação, né? Para a turma, no sentido de que, eu olho para uma cidade inteligente, para uma smart city hoje, e eu vejo muito mais uma smart city desejável, nesse sentido, dessa imagem do que de uma cidade ultraconectada, veloz, com muitas redes, com hipervigilância, com todo mundo, né? Cheio de gadgets, Cada um tem um fone, tem conectado, tem uma lente de contato conectada, tem um carro conectado, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu também enxergo a tecnologia aqui, né? Muito presente, a partir dessa simbiose, né? Futurista, e, ao mesmo tempo, bucólica, né? Que essa imagem me traz. Então, essa é uma imagem de provocação mesmo, que eu trago, para mostrar que a perspectiva, ela nos permite sonhar, né? sobretudo, em relação ao futuro que a gente deseja construir. Esse é um futuro que eu gostaria de ver, conexão, tecnologia de ponta, mas, a verdade, né? Daquilo que mais nos conecta mesmo com a humanidade, que é o respeito um pouco mais à natureza, enfim, a preservação da vida e essas questões que são intrínsecas à nossa vida em sociedade. Então, a perspectiva, de forma geral, que eu apresentei era isso, depois eu vou falar um pouquinho agora, rapidinho, da tese, só para vocês terem ideia de como que a perspectiva aconteceu na prática, na minha vida, e na tese aqui, eu vou exibir aqui o outro, vai ser bem mais tranquilo, tá? Não se assustem que eu não vou apresentar como eu falei a tese toda. São 60 slides, né? Ah, que interessante. Bom, como é que eu apliquei a perspectiva na tese? Bom, eu imaginei que nós iríamos realmente viver um cenário de muita conexão, de hiperconexão, que as redações vão se transformar cada vez mais, que sistemas de automação, softwares de escritura natural de notícias vão chegar e que muitos outros suportes vão existir para veicular, distribuir e oferecer jornalismo, né? E aí, eu decidi repercutir isso. Na sequência dessa repercussão, eu percebi que eu tinha uma nova geração de jornalismo digital, né? Que é o jornalismo em todas as coisas. Eu fiz um pré-teste na redação do UOL, então eu fiz um survey na redação do UOL para saber como que o UOL receberia, como que os jornalistas do portal UOL trabalhariam em uma cidade extremamente conectada, com praças conectadas, infovias conectadas, serviços públicos conectados, e aí eu fui extraindo quais são os desejos dessa redação, ou seja, o que os repórteres querem diante desse cenário futuro. Esse foi o meu pré-teste na redação do UOL. Depois, eu apliquei a prospectiva a partir de uma taxonomia. eu busquei um produto, que no caso é um smartwatch, um relógio inteligente, e estudei três veículos, o El País, a ESPN e o agregador de notícias Flipboard, que está aqui. E aí eu mostrei que esse smartwatch, ele já se propõe, ele já está pronto para receber o jornalismo, tanto é que nessas imagens vocês podem ver o design de interface recebendo notícias, a gente só não tinha multimídia na época, então aqui eu já demonstro que esse futuro ele acontece hoje, ou seja, o smartwatch está aí, é uma nova tela, e nessa nova tela que ela está no nosso punho, ela também permite que a gente visualize e consuma material jornalístico. Depois eu fiz uma prospecção usando o Google Duplex, tá? O Google Duplex é uma tecnologia que ainda não está disponível, que permite realmente emular, ou seja, reproduzir, imitar a voz humana através de interações com a máquina, com a inteligência artificial, com a voz sintética, e coloquei o Google Duplex para trabalhar ao lado de um repórter dentro de uma redação, né? Aí eu criei um mapa mental e mostrei como que essa tecnologia poderia ajudar um repórter a apurar, por exemplo, um crime durante uma cidade, durante um dia na cidade. Para fechar, eu apliquei a prospectiva estratégica, ou seja, eu realizei entrevistas em profundidade, que são projeções, ou seja, eu fiz projeções com base todo o meu levantamento, meu estado da arte, da tese, das automações, das redações de jornais no mundo, e das cidades inteligentes, eu elaborei um questionário com 13 perguntas e selecionei alguns dos principais pesquisadores do jornalismo digital do Brasil e do mundo e fiz entrevistas em profundidade com ele para que eles comentassem as minhas projeções. Aí no Brasil eu tenho aqui a professora Elisabeth Ságio da USP, Fernando Firmini da Federal da Paraíba, o professor André Lemos da Federal da Bahia, o professor Márcio Carneiro dos Santos, deixa eu botar daqui, da Federal do Maranhão, a Raquel Ritterlong, Raquel Ritterlong da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Eduardo Pelanda da PUC de Porto Alegre, a professora Lúcia Santaella, feríssima, da PUC de São Paulo, o professor Rogério Cristofoletti da Federal de Santa Catarina, Estados Unidos, aliás, o professor Pavlik da Universidade de Rutgers, da Inglaterra, o Nick Newman do Digital News Report, que é o Atlas do Digital no Mundo hoje, da Fundação Oxford para o Estudo do Jornalismo, e o nosso craque, professor Ramon Salaviria, da Universidade de Navarra. Então, eu fiz projeções conectadas com as minhas produções para que eles repercutissem junto comigo. Bom, aqui eu vou apresentar algumas das prospecções que a gente fez junto para que vocês vejam o que a gente conseguiu tirar, né, desse cenário de futuro. Bom, o André Lemos disse que objetos conectados ainda mais agências sobre nós, o jornalismo intensificará isso, nossa privacidade está por um fio e será violada mais intensamente. a questão é quando o jornalismo vai assumir essa bandeira, ou seja, quando o jornalismo vai se preocupar em resguardar a privacidade dos seus leitores. A Elizabeth Saad diz que as redes 5G devem mudar radicalmente a relação e a função dos dispositivos e telas pelo que prospectamos, aliás, ponto, pelo que prospectamos, ainda é difícil ter a real ideia do que enfrentaremos e criaremos. No entanto, haverá uma hiperpersonality, organização. O Eduardo Pelanda diz que os sensores serão um novo elo entre o digital e as coisas conectadas, um repórter poderá ter um sensor no próprio corpo, ajudando a ler o ambiente e assim atualizar a narrativa. Um colega, um assistente, teremos que aprender a entrevistar sensores. Eu acho muito legal essa frase porque realmente a gente vai ter que entender como que sensores funcionam e o que eles nos dizem, né? O Fernando Flimino diz que estamos diante de uma nova camada de dados, a pauta mudará quase que instantaneamente porque iremos monitorar tudo em tempo real, de verdade. E a voz sintética das coisas da inteligência artificial vão se trazer notícias, como já trazem. aqui ele traz uma ideia de que essa voz, né? Daí ela vai ser um ente na nossa vida, como um amigo, um familiar, que a gente entra em casa, nos dá bom dia, que diz que a gente não lavou a louça, que não arrumou o quarto e por aí. Prospecções, da Raquel. As telas estão perdendo as bordas, os limites. O todo, o ambiente, será mídia, parece o jornalismo das coisas ou em todas as coisas. É uma expansão intangível. A informação vai parar no ar, conectada. Sem medo de errar, as telas vão desaparecer. Já tem uma série de estudos, né? Que mostram um pouco isso. A ideia de que a borda, né? Essa coisa física das telas, do smartphone, da smart TV, tende realmente a ser algo mais líquido, né? Algo mais adaptável conforme o ambiente. O Márcio, né? Fala que o design de mídia passa a ser fundamental, assim como projetar protocolos de segurança. Teremos que atuar forte nisso. Imaginem alguém invadindo o sistema de trânsito de uma cidade. É o pesadelo dos filmes de ficção científica. Sim. O Rogério, talvez a possibilidade de falarmos mais sobre notícias com máquinas possa ajudar as redações a corrigir informações. Já a narrativa dos jornalistas humanos para sobreviver à era das máquinas terá que focar em histórias de autoria estilo e ritmo. Aquele que está dizendo o seguinte, olha, as máquinas vão escrever pequenas notícias, já fazem isso, e os repórteres vão ter que se dedicar a grandes histórias, a grandes reportagens que a máquina não consegue fazer, pelo menos por enquanto, não. O professor João Pablik lá dos Estados Unidos, da Rutgers, o desafio é a erosão da privacidade, teremos outras mídias e telas com a fusão daí com a IoT. O comando de voz é apenas uma dessas etapas. As mídias atenderão aos cinco sentidos, o jornalismo será tátil, de relance, acionado e exibido por gestos. Está falando muito da ideia de a gente ter a holografia, ter a realidade aumentada no nosso cotidiano, a partir de dispositivos em casa, e que certamente vão servir para o jornalismo também. Nick Newman, do Digital News Report, diz que a hiperpersonalização não pode significar perder o controle da experiência jornalística. Precisamos de código de conduta e transparência. Não podemos delegar as empresas de tecnologia. Agora é certo que iremos conversar com as notícias. A gente já faz isso, com a Alexa, com o Google Assistant, embora seja um pouco rudimentar e um pouco grosseiro ainda. E, para fechar, o professor Ramon Salaverria, da Universidade de Navarra, diz que a internet das coisas determinará a vida digital dos cidadãos, tornando-se quase invisível. A ideia é realmente do pervasivo, ou seja, as coisas são tão pervasivas, elas entram tanto dentro de mim e da minha vida que eu não consigo mais vê-las. é, portanto, é preciso combater a fragilidade da privacidade. O foco é apurar, interpretar e narrar usando dados do trânsito, clima e ocupação do espaço público. Aqui ele está dando uma ideia. Depois disso, eu fui para as redações de Zero Hora e o Globo e apliquei um outro survey e aí, com, digamos, com prospecções melhoradas, com prospecções mais assertivas para saber como duas das maiores redações do Brasil estão se preparando para o futuro iminente, o futuro que vai acontecer, que é a automação e que é a digitalização e a integração das cidades inteligentes. Bom, eu fiz dez perguntas, cinco de IoT e cinco de AI para jornalistas e, bom, não vou ler aqui porque são questões mais teóricas mesmo. e aí, eu desenhei cenário de futuro, por fim, né? Eu mostrei, por exemplo, a ótica de como que deve ser um cenário de um usuário onde a notícia sai do smartphone, depois ela vai para o espelho, depois ela vai para o smart speaker, depois ela vai para o carro e por aí vai, né? a ideia de que a gente vai carregar as narrativas na lógica da cauda longa, assim, né? Mais ou menos é isso. Aqui tem os diálogos e tal. Eu fiz cartazes, né? Como se fossem cenários ilustrados que ficaram bem bacanas e estão no livro também. Aqui eu mostro um pouco o papel de como o jornalismo em todas as coisas vai impactar a rotina dentro de uma redação. Aqui eu mostro a fusão, né? Do usuário, da cidade conectada, da redação dentro dessa lógica de hiperconexão. Claro, isso vai acontecer a partir de um cenário de rede 5G, né? Não comentei isso, mas a gente ainda não sabe como é que vai ser a nossa vida com o 5G. Aliás, a gente não sabe como é que vai ser a nossa vida pós-pandemia, né? A gente só está, a gente está experimentando, né? A gente está durante pandemia, vamos ver se a gente chega no pós-pandemia, mas acho que isso vai mudar bastante. A ideia também da automação, né? A gente vai ter que ter jornalistas que consigam trabalhar processamento de linguagem natural e discutir essa linguagem natural vai fazer parte da cultura jornalística dentro de uma redação. A ideia também aprende o jornalismo e todas as coisas de a gente poder entregar determinados tipos de conteúdo a partir do design de cada plataforma. Então, eu vou entregar uma notícia para o smartwatch, eu vou entregar uma notícia para a geladeira, eu vou entregar uma notícia para o carro, eu vou entregar uma notícia para o banheiro, né? Essa é uma lógica de futuro que eu arrisco e aí que eu tento monetizar, né? falo sobre a ideia de métricas e monetização, né? Que eu vou ter que ter um editor de monetização por gadget, por dispositivo. E aqui eu interligo, né? A cidade, o usuário, a redação e a cultura profissional dentro da universalidade do jornalismo em todas as coisas, né? como que a gente vai integrar isso tudo de uma maneira eficiente, de uma maneira que garanta que o interesse público vai ser mantido e que o jornalismo também vai ser feito ainda por humanos, embora uma parcela desse jornalismo inevitavelmente vai ser feito por máquinas, por algoritmos, por sistemas especialistas. e aí eu acho que é isso. Esse aqui é a apresentaçãozinha da tese, como eu falei para vocês, não vou ser tão extenso, mas era só para vocês verem a perspectiva, como é que ela me serviu para aquilo que eu vinha, né, imaginando que eu construiria ao longo da tese e é isto. Agora eu vou para as perguntas. Deixa eu sair daqui. Deixa eu só, que ele deu uma travadinha aqui, só um pouquinho, pessoal. Pronto. Ok, obrigado, professor. Maravilha. Agora eu vou só responder, posso ir respondendo essas duas aqui? Pode sim, professor. São algumas perguntas que estão ali no chat, se o professor quiser responder ali. O professor tem a do professor Rodrigo, tem a da professora Maria do Carmo, tem mais uma do professor Rodrigo, que está bastante curioso. Mas temos algumas perguntas ali que estão ali. Se o pessoal se tiver mais alguma pergunta, pode postar aqui. Lá no Facebook eu vou dar uma olhada lá. Se tiver alguma pergunta, pode postar também. Temos alguns minutinhos ainda. Bom, vou começar pelo Rodrigo. meu doutorado era em jornalismo, né, Rodrigo? Então, foi uma decisão realmente de focar e olha que, mesmo assim, a questão tecnológica acabou sendo até um pouco criticada, né? Porque no jornalismo a gente tem um pouco essa resistência à tecnologia como protagonista, né? então, eu decidi realmente ter não trabalhar um grupo interdisciplinar, na verdade, desculpem, mas trabalhar apenas jornalismo para me manter extremamente conectado ao campo, né? Porque eu achava, eu acredito até hoje, inclusive, que isso me dava mais segurança para que os meus achados não fossem tecnicistas, acho que é isso. Se eu, se os meus achados fossem extremamente tecnicistas, eu teria respondido parte das minhas perguntas. Então, eu precisava realmente olhar para esse cenário extremamente tecnológico, mas saber como que a minha cultura, a cultura do meu grupo, ou seja, a cultura dos meus pares, consegue projetar isso. Porque a tecnologia para fazer boa parte das prospecções, a gente já tem. Agora, me interessava muito saber se os jornalistas querem essa realidade, tanto dentro das redações, quanto na academia. Então, foi por isso que eu escolhi apenas profissionais do jornalismo e não pesquisadores que trabalham com IoT e IA. Eu acho que para o pós-doc, pensando aí, de repente, em uma pesquisa aplicada, em desenvolver um software ou desenvolver uma solução, aí sim cabe, e aí sim eu vou precisar, sem dúvida nenhuma, ter ajuda e colaboração de profissionais e pesquisadores que são formados em gestão da informação, sistemas da informação, enfim, de áreas que estão mais conectadas à tecnologia. A professora comentou como ocorrerá o uso e a entrega de notícias na educação. Boa pergunta, professora, boa pergunta. eu acredito que a gente ainda tem um delay muito grande, né, em relação à entrega de notícias, sobretudo na área da educação, eu acho que cada vez mais a realidade e o contexto, eles precisam estar dentro, né, ou seja, as notícias devem ocupar um espaço maior no cotidiano do sistema educacional, seja no ensino básico, ensino médio, o ensino superior, né, e eu, por mais que eu veja muitas vezes as notícias circulando dentro das salas de aula, que não são de jornalismo, mas eu acredito que essa necessidade ela é super importante porque na área da educação, a gente está trabalhando o tempo todo com a atualidade, né, então a gente está falando de racismo, a gente está falando de homofobia, a gente está falando de cultura do cancelamento, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de pandemia, né, então assim, a gente não pode abdicar a cadeira notícia, a disciplina notícias que envolve, claro, literacia, alfabetização midiática, isso não pode estar à margem da educação, e eu falo isso sobretudo por conta da realidade que a gente vive hoje, que é essa realidade de absurda desinformação, né, a gente tem um contexto de desinformação que a gente precisa combater, como é que a gente faz isso, a gente precisa alfabetizar as pessoas a consumir notícia, né, a saber o que é notícia falsa, o que é notícia verdadeira, como é que é o processo de apuração, o que é opinião, o que é informação, né, e isso é fundamental para que a gente tenha um pouco mais de eficiência das notícias na prática. Marcelo, não me aguentei, quero perguntar. Vamos lá. Você tocou nesse assunto e aí eu fiquei me perguntando, esse, vamos falar de prospecção, esse não seria um nicho importante como o celeiro de ocupação do jornalista hoje, diante de tanta desinformação, esse não é um mercado a ser prospectado de como levar a notícia verdadeira ou como educar a população para ler a notícia, até porque, já olhando a outra minha questão, a questão que o Rodrigo falou, pensamos nas cidades inteligentes, o conceito das cidades inteligentes está muito em torno de que eu estou andando na rua, está plip, 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 dizendo o que tem para eu comprar, é uma visão consumista. Consumista e capitalista. Capitalista, então, como transformar essa, como prospectar esse universo de informação pensando na inclusão das populações mais pobres, principalmente aqueles que não têm acesso, nem sequer à educação, então, como educar o sujeito para ler a notícia quando ele próprio não tem a educação para o mínimo de sobrevivência dele, entendeu? É, eu vejo, professora, que a gente está pecando, a gente peca, na verdade, há muito tempo em várias instâncias, né? O jornalismo, o jornalismo, de forma geral, sempre foi um pouco apartado dessa, de ser inteligível, né? De ser lido para outras parcelas que não aquela dominante, que compra o jornal, que paga a TV por assinatura, que vê o Jornal Nacional, etc, etc. Hoje, a gente precisa atacar dois focos, que eu vejo como prioritários, ou atacar, ou contemplar. Um, os jovens, né? Desinteressadíssimos por notícias, porque estão nos aplicativos de entretenimento, porque estão jogando, não que isso não seja legal, não seja bacana. Mas ler o mundo, né? Através das notícias é fundamental. Como que a gente faz isso? Eu vou dar um exemplo que a gente tem aqui, que faz parte do grupo de pesquisa do qual eu colaborei por muito tempo, mas que eu não faço mais parte hoje, que é o Objetos. O Objetos, que é o Observatório da Ética Jornalística, ele cria oficinas de alfabetização midiática e vai para as escolas de ensino médio com jornais e com jornalistas e com pesquisadores para, primeiro, explicar como é que uma notícia é feita, né? que a notícia ela é produzida, que ela é apurada, que ela tem fonte, que ela tem pesquisa, que ela passa por uma revisão e que ela tem contextualização, que ela não é algo, né, tirado de uma caixa, que existe um fato, que tem a subjetividade do repórter e aí, depois, os oficineiros, eles aplicam uma série de testes junto dessas turmas do ensino médio para mostrar o nível de alfabetização que esses alunos têm, né? Claro, é uma ação aparentemente pouco significativa, mas eu acho que é um bom exemplo do que a gente precisa fazer muito. Outra questão é a gente trabalhar com a alfabetização da terceira idade, que é o pai, a mãe, o tio, o vô no WhatsApp, a galerinha do WhatsApp. Essa turma precisa ser alfabetizada porque é a que mais circula notícia falsa no Brasil, né? Que trabalha com a auto-verdade, que trabalha com a pós-verdade, etc. Então, a gente tem que criar quiz, a gente tem que criar campanhas, como a gente tem visto agora, de informação, mas as campanhas, elas chegaram muito tarde. E aí eu vou pegar um gancho da nossa fala de hoje. As eleições de 2018, elas mostraram o fosso, né? Que a gente está hoje no ponto de vista da alfabetização da literacia. Então, assim, ali, né? Se houvesse interesse, assim, estou falando de forma geral, claro, nós tivemos a eleição de um governo pouco democrático, tem todas as questões que eu nem vou entrar, mas, interesse governamental, que não é o caso, exatamente o contrário, a gente tinha que ter tido uma campanha fantástica de informação, assim, que as emissoras hoje, muito parte da mente, estão tentando fazer para combater, né? O problema é quando interesses difusos de grupos de comunicação atrapalham até mesmo isso. Eu vou dar um exemplo clássico, tá? A gente tem um grupo de comunicação aqui, que também tem aí, e que é diferente de tratamento precoce. Aí a gente vai falar o seguinte, bom, como é que eu vou ensinar as pessoas a ler notícias com veracidade, autenticidade, se as notícias feitas por um grupo profissional nem tem? né? Então, assim, a questão é muito complicada. Mas, claro, a gente precisa trabalhar com campanha, a gente precisa trabalhar com campanhas abertas, Campanhas em redes, né? De TV, a gente precisa trabalhar com ações práticas, agora a gente não está podendo ir para a sala de aula, mas, e eu acho que, que enquanto sociedade, né? enquanto indivíduos, nós, hoje, preocupados com a informação, aliás, preocupados com a desinformação, todos nós temos que ser agentes catalisadores, todos nós temos que ser um pouquinho fact-checkers, né? Ou seja, todos nós temos que ser um pouco checadores de informação e levar essa informação correta para quem está precisando, para quem não sabe. Então, eu acho que é uma questão hoje, não é mais o jornalista, né? Que a gente sempre falava, o cheque, o agência de fact-checking, comprova, o, a pública, né? Que são agências de checagem. Hoje, esse modus operandi do indivíduo, né? Do, 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 entre aspas, usuário barra cidadão digital, ele implica em agir contra a desinformação. E isso, para mim, ele faz parte da constituição hoje do indivíduo, né? Em qualquer esfera. A gente precisa assumir isso como sendo uma prerrogativa, porque a, 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 a misinformation, a, a informação maliciosa, a informação distorcida, a informação fora de contexto, ela não apenas cria alienação, como ela mata, né? Então, assim, ela, ela promove, ela torna a nossa sociedade mais odiosa, ela diminui os abismos em relação ao discurso, a uma sociedade um pouco mais libertária, um pouco mais humana, e por aí vai. tá bom. Professor, infelizmente, nosso tempo, a gente precisa liberar a sala, por, claro, claro, a gente tem outra oficina, gostaria muito de agradecer a sua participação na palestra, tem várias perguntas, eu ia fazer uma pergunta também, mas aí, acaba o tempo, a gente vai pensando nas coisas, e vai ouvindo, e tem várias ideias, né? Eu tô, do meu doutorado no segundo ano, pensando em várias coisas que eu poderia fazer, foi muito bom mesmo, né? O professor Rodrigo tá agradecendo também, mas fica meu agradecimento, quem tiver interesse em buscar mais informações, pode buscar o professor, né? E tirar suas dúvidas, acredito que foi uma oficina bastante interessante. para encerrar a nossa oficina, a segunda palavra-chave é estratégia, a segunda palavra-chave é estratégia, ok? Uma travadinha aqui. A segunda palavra-chave é estratégia, tá? Então, fico, fico bem feliz aí com a sua participação, quem precisar rever a apresentação vai estar lá numa página do PPGI do Facebook, outras oficinas estarão lá também, peço a participação de todos aí no CDIP, que hoje é o último dia, né? Mas aí fica à disposição, ok? Professor, algum comentário a mais? Queria agradecer de novo o convite, dizer que foi uma manhã muito agradável, espero que a próxima vai sair, né, Igor? Tomara que a gente possa se encontrar, se abraçar, que a gente saia desse caos, o Rodrigo sabe um pouco o quanto, né, eu sou meio dramático, acho que nem é mais questão de ser dramático ou não, porque realmente é muito complicado, né, um ano e pouco longe da sala de aula presencial, a gente que ama a sala de aula, que ama, é, acho que eu, Rodrigo, a última vez que a gente se encontrou no congresso, a gente foi em Goiás, né, Rodrigo, acho que foi SBPJ, em Goiás, e a gente sempre se encontrava em São Paulo, Goiás, lançando livro em tudo que era lugar, em Goiânia, aliás, isso, SBPJ, e, poxa, isso faz uma falta tremenda para a gente que é pesquisadora, a gente ama os nossos alunos, a gente está louco para ir para a rua, né, eu que sou jornalista, professor de jornalismo, tenho que mandar os alunos, gente, não pode ir para a rua, vocês têm que afurar, não saiam de casa, é muito dramático, mas é isso, a gente tem que prever, a gente tem que preservar a vida em primeiro lugar, se cuidem, eu sei que aí a coisa está complicada, aqui também não, aliás, está complicada em qualquer lugar, e vamos defender a ciência, vamos defender a universidade pública, e se Deus quiser, logo, logo, a gente está saindo não só da pandemia, mas desse Brasil tão difícil que a gente tem encarado nesses últimos tempos. Certo, muito obrigado a todos, até mais, nos encontramos nas próximas oficinas. Tchau, tchau. Obrigado, gente. E aí, tchau. Tchau, 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 tchau.